Música A terra guarda a raiz da planta que gera o pão A madeira que dá o cabo da enxada e do violão Bem-vindo assim, no sábado faz esse plantio, faz a colheita, faz o manejo da agrofloresta que é uma parceria com a escola latina aqui do assentamento também somar nesse trabalho coletivo para depois fazer essa partilha Música Música É dar, dividir aquilo que se produz na terra com amor com o trabalho das pessoas significa a solidariedade, a humanidade, o amor ao próximo Já há alguns anos de bastante sofrimento, de fome, de desespero, de desesperança, de desemprego É bem importante estar podendo participar de um projeto como esse que de alguma forma contribui para mitigar e para diminuir a experiência do povo brasileiro hoje que está passando fome É muito importante porque tem família lá que trabalha num dia para comer no outro então quando vem as marmitas lá, o povo fica alegre quando o caminhão chega lá, o povo já ajuda e também não ajuda só as famílias, né? A gente sai entregar também para os moradores de ruas, né? Música Música Hoje é quarta-feira, a gente está aqui na Praça Rui Barbosa distribuindo alimentos e toda vez que a gente vem para cá a gente sabe da importância de fome, né? A fila só tem aumentado, mas a solidariedade também é grande e a gente vai continuar na resistência Eu pego sempre esse 2% na quarta-feira aí eu pego muito gostoso muito bom É bom que a tarefa cheia sustenta, né? É uma doação de coração que eles fazem assim para nós, sabe? Eu sei que tem muita gente assim que ainda não tem condição mas aí eles se ajudam tudo e vem trazer para nós essa marmita que é uma bênção de Deus Chama bastante atenção os olhos, óleo e estômago comem e o organismo inteiro se alimenta pela intenção de preparar esse alimento com tanto carinho com tantas coisas nutritivas A terra guarda a raiz da planta que gera o pão a madeira que dá o cabo da enxada e do violão